É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Ô, ô, Tinta! Sabe de uma coisa? Eu tô super afim de acampar, cara Eu também! A gente tem que aproveitar as férias, senão o que adianta, né? Sabe que eu vi na TV que tem um camping na praia que é super legal Uau, que legal! Olha, vamos combinar com o Tuca, o que tu acha? Ah, vamos lá, vamos lá chamar ele, vamos, Tuca! Não me enrola, tá, Tuca? Te liga, eu não sou surda, eu ouvi muito bem Ai, não... E nem é bem assim, tá, guria? Ai, que mania de ficar escutando que a gente conversa Não tem o que fazer, sua metida, xereta! Eu já... Olha aqui, ó Eu já vou avisando Se vocês forem acampar, eu e a Nina também vamos E pronto, é só isso que eu tive de dizer, tá? Acampar sem um adulto? Hum... Nem pensar! Pô, amigão, tô chateado E o pai e a mãe não tem férias, né? E aí, não deixaram a gente acampar Só porque não tem adulto Droga! O que que adianta tá de férias e não tem o que fazer? Oh, oh, é legal, tá de férias, né? Assim a gente pode ficar mais tempo junto Oh, é, eu sei, amigão Mas eu queria fazer uma coisa e, e uma coisa diferente, tá ligado? Eu já sei, eu tive uma ideia Eu já sei o que que dá pra fazer E o que que dá, o que que dá? Por que que vocês não fazem um acampamento aqui no pátio mesmo? É, pode ser bem divertido Pô, cara! Grande ideia, amigão E, e, mas já gostei, vou falar com os outros guris, tá? Vou lá É, querida, as crianças não desistiram da ideia do camping, viu? E agora inventaram de acampar aqui no pátio mesmo, é? Oh, pois é, meu bem Mas, sabe, eu achei até uma boa ideia, né? É, a gente acerta tudo direitinho Afinal, não é, eles estão de férias Melhor que se divirtam É, 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 pode ser, viu? Hum, mas vai ser um entra e sai, um entra e sai Um entra e sai dessa casa que ninguém vai aguentar, é? Ah, mas a gente tem, assim, que combinar regras É, querida, regras, muitas regras, não é? É, por exemplo, nada de entrar aqui a não ser pra ir ao banheiro É, isso mesmo, isso mesmo E nada de ficar entrando e pegando bolachinhas e comida aqui na nossa cozinha, né? Não, 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 farelada pelo chão, não E que levem um cobertorzinho velho, não é? É, e levem os lençóis e fiquem por lá mesmo fazendo seu acampamento, não é? E o Zecão que fique por lá É, e não vale sentir medo durante a noite e resolver dormir na cama também, não é? Não, não, não E, e, tudo certo, tá, guris? O pai e a mãe toparam É, que legal Legal, legal É, mas a gente vai ter que seguir algumas regras, né? Bom É, vamos ter que levar tudo assim que a gente vai precisar pro pátio Entrar em casa só pra ir ao banheiro Bom, legal, tá? Olha, eu tô louco pra fazer esse acampamento, tá bom? Ah, e eu também, eu também Ó, vamos fazer logo essa lista do que a gente vai precisar levar pro pátio, né? As gurias, elas já sabem das regras, tá? Ó, claro, né? Imagina, ó. A Betty já falou com a Nina, sabe como é, né? Ah, então vamos logo, vamos logo com essa lista, meu. Vamos lá, vamos lá. Assim, ó. Você vai precisar de papel e caneta pra fazer a lista, né? Não, mas pra levar pra campamento. Ah, uma bola, cadê? Não, 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 não. Ai, tá. Olha, eu nem tô com sono aqui nessa barraca, eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Ó, para aí, tá, guria, para aí, tá. Quis fazer o acampamento, né? Agora aguenta, ó, que guria chata. Ai, mas a gente podia inventar, sim, uma outra coisa pra fazer, né? Ah, eu já sei. Vamos contar a história. Legal. Ah, eu quero uma de princesa e príncipe. Ah, não, princesa e príncipe é muito chato, não. Ah, não, 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 não. Olha aqui, ó. Eu conheço uma que é de bruxa e é muito legal, tá? Ó, essa aí, é bruxa. Ah, é, de bruxa, de bruxa, de bruxa é super legal. É, de bruxa. Tá, então vamos lá. Era uma vez uma bruxa muito, mas muito má e ela gostava de assustar todo mundo. Era só passar na frente da casa dela e pá, lá vinha um baita de um sustão. E ela costumava sair pelas ruas e casas, assustando as pessoas. E ela fazia isso. Ah, que medo é de bruxa. Ah, quem é que mandou contar essa história? Chamou a bruxa, né? Arra, bruxa de horror. Ai, que medo. Então, crianças, como foi a noite aqui na barraca, hein? Ai, pai, eu nem te conto, tá? A gente tava aqui, né? Daí o Tinta tava contando uma história de bruxa E aí, ó, apareceu mesmo O que apareceu, Beto? A bruxa Uma bruxa, Beto E pior, pai, é, e pior que é verdade Ela tava voando ali, né? Voando, ela apareceu Onde é que vocês viram essa bruxa, hein? Aqui na barraca? É, apareceu Ai, não é pra rir, tá, pai? Não é assunto de rir, tá? Ah, criança, será que vocês não perceberam, hein? O que vocês pensaram que era uma bruxa Na verdade é aquela árvore grande que tem lá fora Ai, não pode Ai, a gente ficou com medo E era só uma árvore Boa, ai, a gente quase morreu de medo Ai, que ridículo, ai, que ridículo E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti